Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós veremos esse ponto que é totalmente tridimensional, o nome dele é picô e nós vamos deixá-lo desta forma aqui dessa outra flor. Estou trabalhando com o tecido algodão cru número 10, a agulha é a de tapeçaria número 24 que ela tem uma ponta mais arredondada e é ideal para quando for fazer pontos desse modelo que eu vou já mostrar para vocês e estou trabalhando também com os seis fios da linha emmeada. Inclusive eu escolhi esses três tons para poder utilizar nesse bordado, para deixá-lo bem harmônico e bonito. Então, vou fazer o seguinte, saio logo aqui nesse cantinho desse triângulo, pronto. Outra coisa muito importante que vocês devem ter para fazer esse ponto é um alfinete para vocês colocá-lo aqui na pontinha da pétala e pode sair bem aqui na base dela. Se não tiver um alfinete, pode também usar uma outra agulha, né? Aí você coloca logo aqui na pontinha e sai bem aqui, tá bom? Mas tenham cuidado com a ponta para vocês não ficarem se machucando. Então, continuando, essa linha vai passar por trás do alfinete, vai vir para essa outra extremidade, você vai puxar essa linha. Pronto. E agora você vai sair bem do lado desse alfinete, nesse meio aqui. Puxa novamente a linha, puxa bem e ela vai vir novamente por trás do alfinete. Nisso, você já vai começar a fazer esse entrelaçado do ponto, que vai ser dessa forma. Então, começa saindo por baixo, depois vai por cima e depois vai por baixo desses três filetes. Puxa. Puxa bem para não ficar um vácuo grande aqui nessa pontinha. E agora você vai fazer o movimento contrário, dessa forma. Já que no último você tinha vindo por baixo dessa linha, agora você vai vir por cima dela, por baixo dessa do meio e por cima da seguinte. Agora, vamos para o movimento contrário. Se eu vim por cima dessa, agora eu volto por baixo. Venho por cima dessa outra e por baixo da seguinte. Eu vou ficar nesse movimento de vai e volta, vai e volta, mas sempre procurando alternar o que eu tinha feito anteriormente. E por isso que eu escolhi essa linha de tapeçaria, porque como eu vou ficar passando o tempo todo por baixo dessas linhas, ela tem menos risco de desfiar, de passar por dentro. É bem mais cômodo, pelo menos para mim. E agora eu vou voltar fazendo o movimento contrário. Se eu vim por baixo dessa última, agora eu volto por cima, por baixo e por cima. Quando você for puxar a linha, procure não puxar muito, porque senão a sua pétala, ela vai ficar extremamente, ó, ela vai ficar bem estreita. E o ideal é que ela fique mais arredondada, mais curva. Então, para a gente ter esse efeito, você quando for puxar a linha, não puxa muito, deixa essa folguinha assim, ó, essa coisinha bem mais frouxa. E agora vamos lá. Voltando. A gente vai vir por baixo, né, porque ela tá vindo por cima, então a gente volta fazendo o contrário. Depois vem por cima e por baixo da outra. E vamos fazendo agora o movimento contrário. E sempre fazendo isso, ó. Na hora que você vai e volta, você sempre pode vir com a agulha empurrando o que foi feito pra cima. pra que fique bem, a sua pétala fique bem grossinha, com várias idas e vindas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Eu já estou terminando essa pétala, inclusive a minha linha está terminando. Uma coisa importante é que esse ponto, por ser tridimensional, é muito difícil para a gente fazer a troca de linha. Então, sempre que for bordar esse ponto, no caso, essa pétala tem um centímetro e meio de altura. O ideal é você usar uma quantidade de linha que seja o tamanho do seu braço, para que dê para você iniciar e terminar sem problema algum. Como eu já estou chegando no final, fica difícil de visualizar esses filetes aqui, que são as três bases. Então, você pode ir empurrando um pouquinho mais com a agulha, para que seja perceptível e que você possa finalizar essa pétala. Eu acho que só mais uma voltinha indo dá certo. Pronto. Deixa eu virar aqui para facilitar. Voltando. Não puxe muito. Deixa essa folguinha. Pronto. Agora, eu vou só vir novamente para poder finalizar. E para finalizar, você vai fazer o seguinte. Só você entrar, como eu vim voltando para o lado direito, eu vou entrar com a agulha logo aqui, no cantinho, nesse mesmo local, dessa outra linha aqui da base. Pronto. Puxa, mas não muito. Você pode até deixar o seu dedo assim, apertando, para vir do lado avesso e poder fazer esse nozinho, ó. Passa por baixo da linha com a agulha e passa por dentro para poder dar um nozinho, ó. Opa. Deixa eu tirar. Pronto. Vou dar um outro nó para poder garantir e prender mais. E agora, é só cortar a linha logo aqui. E depois de cortar a linha, agora nós vamos puxar esse alfinete e ver esse ponto tridimensional. Muito fofinho, né? Ah, e outra coisa. Pode acontecer de você perceber isso na sua pétala, ó. Como aqui no final, por exemplo, esse lado esquerdo, ele está um pouquinho mais, é, menos curvo do que esse outro lado. Então, você pode fazer isso, ó, com o lado da agulha, ó, esse outro lado. Você pode puxar um pouco mais a linha para equilibrar mais essa curva e deixá-lo mais parecido com essa outra. Tá bom? Vou tirar essa outra agulha daqui, que estava segurando essas outras, para saírem do meio. E assim, o ponto picou, tanto você pode deixá-lo solto dessa forma, que vai ficar muito lindo também, né? Como você pode deixá-lo presinho, dessa maneira. E é só fazer isso. Dobre a pétala, né? O ponto picou. E agora, a gente vem, ó, eu peguei apenas um fio, dessa mesma cor de linha aqui, para poder prender. Eu venho aqui do lado avesso. E vou deixar dobrada, assim, essa pétala. O ponto picou. E vou prender bem nessa pontinha. Ó. Puxo. Puxo. Opa. Pronto. Agora, eu dobro a próxima. Bem assim. E vou sair novamente, para poder, aqui perto, para poder prender. Logo no finalzinho mesmo, tá? E vou dobrando todas as outras, até prender todas. E vou fazer uma boa 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 Pronto, todas essas pétalas presas, e agora é só vir do lado avesso novamente, para poder prender mais essa linha. E para preencher esse espaço, eu vou fazer nó francês. Estou utilizando os seis fios da linha em meada, a agulha de mão número 5, e é interessante que vocês estejam utilizando o bastidor para deixar já o tecido bem esticado e facilitar. Na hora de fazer o nó. Com essa mão esquerda, eu seguro a linha e vou dar três voltas na agulha. Agora, eu venho com a ponta dela e vou entrar do lado de onde eu tinha saído. Pronto, deixo ela enfiada. E com a mão esquerda, eu puxo mais essas linhas para elas, as voltas, descerem para o tecido. Pronto, não precisa puxar muito. E agora, eu vou puxar lá do lado avesso a agulha. Puxa, puxa calmamente, para que o nó não fique muito pequeno. E pronto, saia do lado e já vai fazer outro nó francês. Acredito que uns cinco, seis nós já fiquem bons aqui, para preencher esse miolo. E aqui está o bordado todo concluído. Fiz mais essa florzinha, nesses tons bem calminhos. Acrescentei também essas folhas. E assim, eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição, o link desse ponto folha e também desses talinhos, que é o ponto atrás. Para que vocês possam aprender, caso não saibam ainda. E além disso, eu vou deixar também o link desse desenho, bem singelo, para vocês treinarem em casa, caso queiram. Então, o que nós vimos hoje foi o ponto picô, só que trabalhado fechadinho, desse jeito, dando esse efeito super bonito. Bem tridimensional para o bordado de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bebam bastante água, se cuidem, se hidratem. E um grande abraço para todas e todos vocês. Tchau pessoal, até a próxima sexta-feira.